Aleluia! Glória a Deus! E também seus cavaleiros Miriam dançou na presença do Senhor Então, deixa, deixa Miriam dançar Deixa Miriam bailar Deixa Miriam dançar, dançar Na presença de Jeová Então, deixa, deixa Miriam dançar Deixa Miriam bailar Deixa Miriam dançar, dançar Na presença de Jeová Davi levou a arca pra Jerusalém Então Davi dançou, então Davi bailou Quebrou o protocolo e começou a bailar Davi dançou na presença de Jeová Então, deixa, deixa Davi bailar Deixa Davi dançar Deixa Davi bailar Dançar na presença de Jeová Deixa Davi dançar Deixa Davi bailar Deixa Davi dançar, dançar Na presença de Jeová Mas eu não sou Davi, mas hoje eu vou bailar Eu não sou Miriam, mas hoje eu vou dançar Eu não sou Davi, mas hoje eu vou bailar Dançar na presença de Jeová Então, deixa, deixa Miriam dançar Aleluia Deixa Davi bailar É forte Brasil É forte Brasil Deixa Miriam dançar, dançar Na presença de Jeová Então, deixa, deixa Miriam dançar Deixa Davi bailar Deixa Miriam dançar, dançar Na presença de Jeová Mas eu não sou Davi, mas hoje eu vou bailar Eu não sou Miriam, mas hoje eu vou dançar Eu não sou Davi, mas hoje eu vou bailar Dançar na presença de Jeová Na presença de Jeová Dança na presença de Jeová Aleluia! Eita, bro! Eita, meu barulho! Aleluia!